Chama no celular gringo Aquele lado maçã Mocadilha de crê E as viti frufa Já quase de manhã E eu tô aqui perdido Sem hora, sem local e sem destino É o seguinte, você tá aqui na reta, né? Assim que você fizer a curva Aqui O caminho mais rápido é pela esquerda Mas ele é o caminho mais difícil Entendeu? Sim, vem aqui, ó Na cautela, deixa ninguém passar É, pega os itens Pega todos os itens Cuidado nas curvas e nos buracos Falei, caberinho Repete, traz pra frente agora E aí, caralho Chama no dólar Chama no money Chama no as gotas E é, hoje é só os bitimbas Chama no money Chama no as gotas Chama no dólar Chama no as gotas Aprendeu? Chama no bloco de nota A favela de fazer no dinheiro Chama no bloco de nota A cota da firma é só fazer dinheiro Chama no bloco de nota A favela de fazer no dinheiro Chama no bloco de nota A cota da firma é só fazer dinheiro Você está no fim do lado, sai fora. Gostaria que vocês fizessem muito barulho pra Calil, meu mano, MC Caveirinha, na casa, que vocês fizessem muito barulho pra Calil, meu mano, MC Caveirinha, na casa, que vocês fizessem muito barulho pra Calil, meu mano, MC Caveirinha, na casa, que vocês fizessem muito barulho pra Calil, meu mano, MC Caveirinha, na casa, que cedo, meu mano, MC Caveirinha, na casa, que cedo. Eles fizessem muito barulho pra Calil. Tá mostrando? Música Música